Inicia no dia 6 de abril a Copa Rede Amazônica de Futsal. A expectativa é que mais de 15 times participem da competição. Tem a ficha de inscrição que está disponível no globesport.com. Lá eles podem baixar, tem o regulamento e a ficha de inscrição. Na ficha de inscrição precisa ter nome completo, RG, data de nascimento e assinatura de todos os atletas responsáveis e o técnico. Eles devem trazer também a cópia do RG e também uma foto 3x4. Se for menor de idade, o atleta deve trazer autorização dos pais ou o responsável. O primeiro colocado terá as despesas pagas para participar da Supercopa que acontecerá em Manaus, reunindo os melhores times da região norte. Na premiação nós temos os três primeiros colocados, levam troféu e medalha. Também o melhor artilheiro, o melhor goleiro. Agora, o grande boom dessa Copa é que o melhor time daqui do Amapá irá até Manaus com a viagem paga para poder realizar lá a disputa entre os melhores de todos os estados da rede amazônica. E lá sim vai ser a Supercopa Rede Amazônica de Futsal. E para quem pretende se inscrever, é só correr que as inscrições seguem até a próxima quarta-feira.